Olá, meu povo da EJA! Como estão? Estão preparados para mais uma aula? Eu estou feliz por estar aqui e espero que as nossas aulas estejam fazendo alguma diferença na vida escolar de vocês. Espero que vocês estejam gostando da aula e se não tiver, manda aviso para a professora, avisa a gente o que a gente precisa melhorar, que a sugestão de vocês é super bem-vinda, tá bom? Aguardo vocês, agradeço a quem está interagindo conosco, mandando vídeos, mandando áudios, mandando fotos. Quem está gostando da nossa aula, eu agradeço a interação e quem não está gostando, por favor, manda sugestões, tá bom? E vamos lá, que a nossa aula de hoje é de português. Essa é a nossa sétima aula de português e nós vamos falar sobre cordel, dígrafos e vamos trabalhar com o LH, NH. Então, gente, fica ligadinho, a gente vai revisar os assuntos passados e a gente vai fazer novidade para vocês, tá bom? Para começar, já começando, eu trago essa mensagem linda de Madre Tereza de Calcutá, que diz assim, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, cada um de nós é importante, cada esforço. A gente precisa entender que a nossa existência tem um sentido e que a gente faz diferença na vida de alguém. De quem você está fazendo diferença? Na vida de quem você está fazendo diferença? Já parou para pensar que a sua existência é muito importante? Talvez não seja importante para todos à nossa volta, mas existem pessoas que a nossa existência é super importante e indispensável, né? Então, reflitem e pense quanto você é especial para alguém em algum lugar. E sejam bem-vindos à nossa aula. Para a gente, né, não esquecer o quão importante é a literatura de cordel, né? A gente vai revisar o que que a gente aprendeu sobre ela. Na nossa aula falamos bastante, né? E aprendemos que a literatura de cordel, como conhecemos hoje, teve a sua origem ainda em Portugal, né? Lá com os trovadores que a gente já conversou. Então, esses trovadores, eles espalharam histórias para a população, que na época eram para grande massa analfabeta. Então, essas pessoas traziam na oralidade as suas histórias, chamados de trovadores. Depois chegou ao Brasil, né? Ela chegou durante o início da colonização. E, nos dias atuais, a região brasileira que mais cultiva e preserva e amplia o sentido da literatura de cordel, qual é? A gente já estudou, eu falei para vocês. Qual é a região brasileira onde a literatura de cordel é mais forte? Quem pode me dizer? lá no século XVIII, foi trazido pelos portugueses. Mas hoje, 2021, ainda temos uma grande contribuição da literatura de cordel para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa gente. Ela traduz quem somos, ela traduz o nordeste, ela traduz as belezas e as mazelas do nordeste. Então, por isso, é tão forte, porque os nordestinos preservaram essa tradição, ampliaram e dão show na literatura de cordel. Muitos escritores foram influenciados pela literatura de cordel. Falei isso com vocês, não foi? João Cabral, Ariano Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa. É, olha só o nome de peso. Então, não dá para dizer que literatura de cordel é um gênero textual, né? É ultrapassado, porque foi lá na época dos portugueses, na colonização e antes disso em outros locais. A gente vê como a literatura de cordel está presente nos dias atuais. E aí, eu trago esse lindo para vocês, que se chama Patativa do Açaré. A gente vai ver quem é esse escritor. A gente vai conhecer um pouquinho de Patativa. Pesquisem, vejam o trabalho dele, não deixem de ampliar o conhecimento de vocês das nossas aulas, tá bom? Ele é um poeta popular. Nasceu em 1909 E faleceu em 2002. Foi um poeta e um repentista brasileiro, dos principais representantes da arte popular. Porém, poética, retrativa, retratava, desculpem gente, retratava a vida sofrida do povo do sertão. Então, olha só, mais um artista, mais um poeta falando sobre o nosso Nordeste. Nordeste não é pouca coisa não, viu? Cada poeta, cada compositor, cada escritor que a gente vê de nome, de peso, que retratou o nosso Nordeste a gente precisa valorizar o que nós temos, gente. Projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida. Quem é de vocês aí que conhece essa música? Se transformou em música cantada por nada mais, nada menos do que Luiz Gonzaga. É, o Gonzagão. Seus livros traduzidos em vários idiomas, olha só, foram temas de estudos na Sorbonne, na Cadeira de Literatura Popular Universal. Não é pouca coisa não, hein, gente? A infância e a adolescência dele, vamos conhecer um pouquinho? Patativa do Açaré, que tem o nome, né? Antônio Gonçalves da Silva nasceu no sítio Serra de Santana, pequena propriedade rural, no município de Açaré, no sul do Ceará. Foi o segundo dos cinco filhos dos agricultores Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva. Com seis anos, perdeu a visão do olho direito em consequência do sarampo. Ófão de pai, aos oito anos de idade, teve que trabalhar no cultivo da terra, ao lado do irmão mais velho, para sustentar sua família. Com doze anos de idade, Patativa frequentou uma escola durante quatro meses, onde aprendeu um pouco de leitura e se tornou apaixonado pela poesia. Olha o poder da escola, de vocês incentivarem os filhos, os netos. Em tão pouco tempo já despertou, né, nesse grande poeta, esse grande artista brasileiro, esse desejo pela leitura, pela escrita, pela arte. Com treze anos, ele começou a fazer pequenos versos. Com dezesseis, comprou uma viola e logo começou a fazer retentes com os modos que lhe eram apresentados, né? Os modos, os poetas dizem que é o motivo de criação, né? Os modos são os temas trabalhados por eles. E o apelido dele, porque se chama Assaré, se eu disse para vocês neste instante que o nome dele era Antônio Gonçalves da Silva, né? Descoberto pelo jornalista cearense José Carvalho de Brito, Patativa publicou seus textos no jornal Correio do Ceará. O apelido de Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave, nativa da Chapada do Araripe. Com 20 anos, Patativa do Assaré começou a viajar por várias cidades do Nordeste. É, diversas vezes se apresentou no rádio Araripe. Viajou para o Pará em companhia de um parente, José Alexandre Montório, que lá morava. Patativa passou cinco meses cantando ao som da viola em companhia dos compositores locais. Nessa época, incorpora o Assaré ao seu nome, Patativa do Assaré, que foi casado com Dona Belinha, teve nove filhos. É, além de grande escritor, ele gostava de fazer menino. Vamos ver o primeiro livro de poesia dele? Entre 1930 e 1955, Patativa permanece na Serra de Santana, quando compõe a maior parte da sua poesia. Nessa época, passa a declamar seus poemas na Rádio Araripe, quando é ouvido pelo filólogo José Araiz, ou, desculpem, José Araiz, que o ajuda na publicação de seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, em 1956, onde reuniu vários de seus poemas. E aí, essa música vocês conhecem? Triste Partida? Mesmo com a linguagem rude, falado pelo sertanejo, crivado de erros e muitas mutilações, a poesia de Patativa do Assaré, teve projeção por todo o Brasil com a gravação de Triste Partida, pelo cantor Luiz Gonzaga. Então, o que quer dizer isso? Que mesmo com a linguagem simples, a linguagem do âmbito do campo, a linguagem de alguns sertanejos, ele teve uma projeção muito grande. E essa música marcou incrivelmente a vida dele, porque ele teve uma grande projeção artística quando foi gravado por Luiz Gonzaga. E essa música é muito conhecida, né? Setembro passou, outubro e novembro, já tamo em dezembro, meu Deus, o que é de nós? Muito linda, é uma música muito poética, que fala muito do sertão, do momento em que o sertanejo precisa sair de sua terra e vai pra outro local, pra buscar o sustento, pra trabalhar, porque infelizmente o seu sertão não possibilitou que ele vivesse no seu sertão e sustentasse a sua família, né? Então, essa música é uma poesia muito bonita, é uma poesia da realidade de muitos sertanejos e que foi escrita por ele, tá? A poesia de Patativa do Assaré traz uma visão crítica e dura da realidade social do povo sertanejo. O que ele valeu? O título de poeta social. Um exemplo é o poema que ele fez, Brasil de cima e Brasil de baixo, que diz assim, Então, olha só uma crítica que ele faz, né? Os problemas sociais do Norte, ele sai e vai pro Norte e ele diz que a miséria do Sul, ou desculpem, que a miséria que ele vivia lá no Norte é a mesma miséria do Sul. Então, que embora tenha mudado de local, os problemas sociais ainda continuavam sendo os mesmos. Então, a gente percebe que não é só o Nordeste que tem problema, né? O Nordeste é muito discriminado, o Nordeste e as pessoas de outros locais, né? Acreditam que o Nordeste, o povo nordestino só vive em miséria, que não tem coisas boas, mas a gente sabe da força e do valor que nossa gente tem. E aí, ó, há tanto tempo atrás, que Patativa do Assaré fez essa canção, né? Criticando a realidade, né? Falando sobre o Rio de Janeiro, né? Que ele saiu da cidade dele, foi para o Rio de Janeiro, né? Saiu lá do Cariri, imaginando que teria uma sorte diferente, só que não teve. Que, na verdade, ele colocou para o compadre dele, né? Para Zé, falou que a miséria do Sul era a mesma miséria do Norte. Então, trocou de lugar, foi cheio de esperança, mas muitos problemas sociais ainda tem em outros lugares também, não é só no Nordeste. Tudo o que procuro, acho. É um trecho da fala dele, né? E ele diz assim, Tudo o que procuro, acho. Eu pude ver neste clima que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado. É um pobre abandonado. O de cima tem cartaz. Um do outro é bem. Diferente. Brasil de cima é para frente. Brasil de baixo é para trás. Então, o que é que ele quer dizer? Tanto tempo depois, e a gente ainda vive isso. Quem é o Brasil de cima que é para frente? São as pessoas que estão no nível econômico melhor e que ele diz que o rico está para frente. O rico está em cima e o pobre embaixo. Então, tanto tempo depois, a gente ainda continua vendo essas mazelas, a gente ainda continua vendo esses problemas sociais. A gente ainda continua vendo a nossa gente sofrendo por falta de políticas públicas que olhem pelo nordestino. Por falta de políticas públicas que olhem pelo pobre, pelo menos favorecido. Então, o rico continua rico, o pobre continua pobre. Existem exceções, existe esperança. A educação é a esperança de mudança. Só a educação muda. Então, para a gente mudar essa realidade, para o pobre ir para cima, para o rico continuar a se manter, mas que tenha uma equidade social no nosso país. E que, principalmente, o nordestino, que ele esteja valorizado e que existam políticas públicas para beneficiar e para ajudar essa população que sofre, que precisa tanto do governo. afinal de contas, não são poucos impostos que nós pagamos. Mesmo longe, é a continuação desse poema, mesmo longe dos grandes centros, Patativa estava sempre atento aos fatos políticos. E aí vocês podem procurar poemas dele, poemas que falam e que retratam essa realidade. Esse aqui eu vou deixar, vou voltar só para vocês verem o nome. Esse poema se chama Brasil de Cima e Brasil de Baixo. Quero que vocês pesquisem ele na íntegra, tá? Essa parte aqui é uma continuação. E pesquisem, busquem, tem outros textos interessantes dele para a gente poder aprender e ver e conhecer um pouco mais desse artista, tá bom? Deixa eu voltar aqui, que eu estava mostrando para vocês. E aí ele diz, né? Mesmo longe dos grandes centros, Patativa estava sempre atento aos fatos políticos do nosso país. A política também foi tema de sua obra. Durante o regime militar, ele criticou os militares e chegou a ser até perseguido. Participou de campanhas da direita já e em 1982 publicou o poema Em Leição Direta 84. Pesquisem, gente, esse poema também dele. Tá aí, já tem duas indicações para vocês, tá? A primeira e essa daí. Em Leição Direta 84. Pesquisem, porque a gente precisa de consciência política. A gente precisa entender o momento que nós estamos passando. É o momento de entender, de criticar, de ir à luta e de buscar alternativas para resolver os nossos problemas. A gente não pode ficar só esperando. Olha só um nordestino que se alfabetizou com condições precárias, mas que foi a luta, né? e que foi um grande crítico da política e da realidade social. Então, é possível sim. Você não saber ler de forma tão fluente, não saber escrever tão certinho, mas você ser sim uma pessoa letrada, uma pessoa crítica. É possível. Se informe, busque informações e principalmente conheça a história dessas pessoas que nos inspiram. Patativa do Assaré publicou inúmeros folhetos de Cordel. Lembra da literatura de Cordel que eu falei? Ele é um dos autores também da literatura de Cordel. Pois é. Seus poemas foram publicados em jornais, em revistas e suas poesias foram reunidas em diversos livros. Entre eles, Cantos da Patativa, em 1966. Canta Lá Que Eu Canto Cá, em 1978. Aqui Tem Coisa, em 1994. Entre outros, com a produção de Fagner, gravou um LP, Poemas e Canções. Em 1981, lançou o LP A Terra de Naturar. Olha quanta coisa, né? Homem simples, que ajudou a criar os irmãos financeiramente, trabalhou desde cedo, mas que venceu com a sua arte, com a sua poesia, com o seu Cordel, com a sua força de vontade, e criticando o que está errado na sociedade. Então, vamos ver aqui os últimos anos dele. Ao completar 85 anos, Patativa do Açaré foi homenagem, homenageado com o LP Patativa do Açaré. 85 anos de poesia, com a participação de duplas de repentistas, e os livros de Patativa do Açaré foram traduzidos em diversos idiomas. Seus poemas tornaram-se temas de estudo na Soborni, na Cadeira de Literatura Popular Universal, sobre a regência da professora Raimund Cantel. Patativa do Açaré tem audição, sem audição e totalmente cego, desde o final dos anos 90, faleceu em consequência da falência múltipla dos órgãos. e aí eles nos deixam, ele nos deixa, mas deixa um legado incrível, para a gente poder contemplar a sua arte, contemplar a sua poesia, contemplar a literatura de Cordel. Aí eu deixo algumas poesias, quem quiser, tira a foto desse slide, para poder pesquisar. pesquisem, vejam, busquem, essas poesias são muito interessantes, falam muito da nossa gente. E eu vou falar rapidamente com vocês, a gente vai fazer, além de ter esse trabalho, que a gente fez com literatura de Cordel, eu vou revisar também com vocês, o assunto dígrafo, que a gente trabalhou, sempre voltando no assunto, porque a gente tem muita coisa na cabeça e às vezes não sobra tempo para a gente lembrar de algumas coisas. Então vou estar sempre fazendo esses resumos do que a gente já trabalhou, para que realmente você que está assistindo assiduamente das nossas aulas, aprendam. E a gente viu, na semana passada, que a palavra dígrafo vem de grego, dois e grafo, escrever. Então, grego significa, desculpem, de significar dois e grafo, escrever. Ou, né, ou seja, duas letras com o mesmo som, duas letras diferentes com um único fonema. Então, a gente, se a gente for contar as letras, a gente vai ver que tem mais letra do que som. E isso é um dígrafo, é a definição de dígrafo, é a palavra, né, que é formada com duas letras e um único som. Então, é aquela sílaba que a gente vê mais de uma letra, mas que é representada por um único som. Não é difícil. É só a gente perceber, ouvir, que a gente fala uma palavra, né, e quando a gente vai escrever, ela tem mais letra do que som. E aí, eu trago, né, os dígrafos consonantais. CH, consonantais vem de consoantes. Então, eu tenho aí uma lista de dígrafos consonantais, que são letras representadas por consoantes, né. Então, aqui, eu tenho CH, que tem o som de CH, tem o som de X, então, é o único som. o LH, NH, RERÉ, CICI, CIC, CIC, CIDILHA, XC, GU e QU. Por quê? Quando a gente fala assunto, por exemplo, eu escrevo com dois S, mas eu falo assunto, a gente só ouve um som. Outro exemplo, guerra. Quando eu falo GUÉ, eu tô ouvindo o quê? GUÉ, sendo que eu tô ouvindo somente o som, o GUÉ e o E, não tô ouvindo o som do U, né. Então, guerra, também tem o RERÉ, tem questão, que quando eu falo QUÉ, eu tô ouvindo QUÉ e o E, não tô ouvindo o U. QUILO, eu também escuto QUI, não escuto U. outro exemplo, barro, eu falo barro, eu escuto B-A-R-E-O, né, é uma palavra composta por cinco letras e quatro sons. Aí, nós temos algumas palavras, né, pra aumentar o vocabulário de vocês e pra vocês entenderem melhor por que se chama dígrafo e quais são os dígrafos consonantais. Aí, eu tenho um exemplo no CH, machado, China, chuva. No LH, ilha, milho, alho. No LH, ninho, sonho, galinha. Olha o som, gente, quando a gente pronuncia arroz, arro, arroz. Então, a gente tá ouvindo mais, a gente sabe que tem mais letra do que é som, a gente ouve menos, né, a quantidade menor de letra do que de fato é escrito. Descendente, se a gente for ouvir e contar, a gente vai perceber isso. Temos também os dígrafos vocálicos, que tem a ver com as vogais. Aí, eu tenho o am, an, em, en, im, in, on, on, um, um. Então, são dígrafos vocálicos, porque a gente escuta o som do a, do é, do i, do o, do u. por exemplo, sempre, sempre, sempre. Eu escuto o que? Se é, p, re, é, sempre, né? Eu escuto cinco sons, sendo que a palavra tem seis letras. Olha esse nome aqui, tento, tento. Eu escuto quatro sons, é como se tivesse o tio, é como se esse é aqui tivesse com tio, então fica só o som do em, 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 tem, não é? Então a gente não ouve o som do ne. Por isso que muitos alunos têm dificuldade de escrever na hora de escrever, porque justamente a gente não ouve, não é um som nítido. A gente sabe que tem quando a gente começa a escrever a praticar. Mas no momento do aluno que está se alfabetizando, é uma grande dificuldade para ele entender. Então, a gente precisa falar muito a palavra, falar com muita força, né? Falar com muita para a gente realmente ouvir o som, verbalizar com força para a gente poder entender que ali tem um som. Mas ouvindo a palavra, né? Banda, 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 a gente escreve quatro sons e os alunos escrevem com quatro letras. Então, muitas vezes, o que é considerado com erro tem uma explicação. São dígrafos e os dígrafos a gente não escuta todos os sons. Aí, eu trago o exemplo da letra GU e QU, que são considerados dígrafos somente quando está seguidas das vogais, né? Então, se tiver aí, ó, o E e o I, a gente vai ouvir GÉ, RÁ, GUE, a gente vai ouvir o GUE. Se tiver GUE, a gente vai ouvir GUI, GUI, né? Não consegue ouvir o som do U. Então, queixa, quilo, ó, quilo, só escuto quatro. Neste caso, a letra U, ela não tem nenhum fonema quando a letra G e a letra Q está com E, está com I. Se tiver com A, aí é outra história, porque eu vou falar AGUA, GUA, eu consigo ouvir o GUA. Então, no caso do GUE, do Q, é somente quando está com as letras A e E. Tá bom, gente? Vamos à divisão silábica. Olha, eu já falei na aula passada com vocês que a letra RERÉ, SISI, elas não ficam juntas na hora de separar a sílaba. E aqui tem esse exemplo, ó, carro. Quando a gente separa a sílaba de carro, ó, carro. A gente não deixa junto, a gente coloca separado, tá bom? Pássaro, do mesmo jeito. Ascensão, aí a gente vê, né, o SI e o C não ficam juntos, a gente fala, Ascensão. Então, quando a gente vai separar a sílaba, é importante ouvir o que está falando quando movimenta a boca, escreve junto, quando para, dá o espaço. Então, ó, Ascensão. Nasso, Nasso. Então, é muito fácil a gente aprender a separar a sílaba. A gente vai nos ouvir, observar nossa boca ou bater palmas, tá bom? Então, aí tem algumas palavras que tem dígrafos que esses dígrafos vão ficar juntos. Eu dei o exemplo para vocês dos dígrafos que ficam separados e aqui eu estou dando o exemplo dos dígrafos que ficam juntos. Então, chuva, a gente fala junto, ó, chu, então não tem como separar. Ilha, eu falo olhar junto. Ninho, queixa, quilo. é muito fácil, é só vocês, existe essa regra, mas se vocês não lembrarem da regra, prestem atenção na sua boca. O movimento da boca é o movimento da quantidade de letras e como ele se organiza na separação. Tudo que eu falo junto, eu escrevo junto e boto um tracinho. Então, chu, falei chu, parou. Chu, vá. Veja que o movimento da nossa boca vai de acordo com a quantidade de sílabas. Chu, vá. Eu movimentei duas vezes, eu falei chu junto, e eu escrevo junto, tá bom? Temos aqui também alguns dígrafos vocálicos. Eu já falei pra vocês que os dígrafos vocálicos são aqueles cujos vogais são sucedidas das consoantes ne e me. Ou seja, am, am, em, 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 um, um, não é? Então, esse ne, por ter um som nasal, ó, é um som que vem, sai aqui, ó, no nosso nariz, é um som nasal, quando a gente fala anta, olha só, anta, tá saindo daqui, ó, é um som do nosso nariz. Quando eu falo galo, ó, galo, galo, não interfere, tá vendo? Galo é um som que a gente não tem obstrução nenhuma aérea, né? Do nosso ar. Então, quando eu falo galo, olha só, mesmo tapando o meu nariz, galo, não tem nenhum tipo de impedimento pra nossa voz sair. Já os sons das palavras que tem o ne e o me é um som nasalizado. Se tá aqui, ó, a gente tem uma dificuldade de ouvir, porque não sai claro, né? O ar, ele vai passar aqui dentro, né? Pelo nariz e vai sair. Então, é muito mais difícil pra o som sair daqui do que daqui. Por isso que a gente não escuta muito bem. Então, ó, água. O som passa reto. Água, não tem impedimento. Mas quando eu vou falar canção, canção, o ar vai passar aqui, ó, can. Olha como é fácil perceber. Canção, canção. Faço um exercício aí na casa de vocês, é um som nasalizado. Por isso que a gente não ouve também. Então, por ter esse som desse jeito, quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar, a gente não tem um som tão nítido. A gente não escuta muito bem esse som. Então, quando eu falo campo, eu escuto, ó, can, ó, can, o c, can, can, como se estivesse com o tio em cima do ar. Então, os dígrafos vocálicos são aqueles cujos vogais são sucedidas das consoantes neomei, representando fonemas vocálicos nasalizados. ou seja, a corrente de ar que sai do nosso pulmão passa pelo nariz, né, e pela boca. Quando é o ne, passa pelo nariz, então a gente tem essa dificuldade de ouvir. Por hoje é só. A gente aprendeu um pouquinho sobre dígrafos, revisamos literatura de cordel, e eu quero dizer para vocês que fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre separação de sílaba também, e na próxima semana a gente se vê novamente.